O grupo de patinadores de Erechim, os Reis das Rodas, realizaram durante esse final de semana quatro apresentações na URI Erechim. O evento contou com espetáculos como Cantando na Chuva, Romeu e Julieta, Fantasma da Ópera, além de uma homenagem aos ex-patinadores. Durante o final de semana, aconteceu no Salão de Eventos da URI Erechim, quatro apresentações do grupo de patinadores Os Reis das Rodas. O público que foi prestigiar as apresentações puderam visualizar diversos figurinos e coreografias. O grupo de patinadores são conhecidos pela beleza e seriedade de seus shows. A noite contou com espetáculos como Cantando na Chuva, Mágico de Oz, Romeu e Julieta, folclore, além de uma homenagem a todos os ex-patinadores. Como comenta o diretor técnico do grupo, Adelmo Ronsoni. Tivemos a ideia de homenagear os nossos ex-patinadores, porque são 53 anos de atividade e por aqui já passaram, acho que, mais de 500 patinadores. E aproveitando então essa oportunidade, já faziam três anos que nós não apresentávamos mais em Erechim, resolvemos fazer, nesses três dias, ou melhor, quatro espetáculos. Que foi um na sexta-feira, hoje à tarde fizemos um outro às 15 horas, agora às 20 horas e amanhã também novamente às 20 horas. E a expectativa está maravilhosa. O público está aplaudindo de pé e muita gente está... estamos gostando muito. Uma novidade nas apresentações deste ano foi o espetáculo Fantasma da Ópera, que reuniu 46 patinadores, encantando o público que foi prestigiar o evento. O grupo de patinadores elestinense, os Reis das Rodas, é a prova que a educação está presente no esporte e na arte. Uma paixão que ultrapassa décadas e fronteiras. A associação Sem Fins Lucrativos mantém viva e acesa a paixão pelos patins. Todo o trabalho é realizado em grupo, desde a montagem dos espetáculos até o acabamento das fantasias, fazendo com que os patinadores criem o hábito da responsabilidade e organização. Música A CIDADE NO BRASIL